Música Bem-vindo ao Mágico do Pré-Especial No programa de hoje quero falar sobre Duas séries da Bonelli Que estão sendo publicadas Na verdade estão em um projeto Do Catarse Por duas editoras diferentes, duas editoras Pequenas que é Red Dragon Com Lilith E a outra é o Brad Barron Que é quem está fazendo a editora grafite Eu estou meio atrasado para falar sobre esse vídeo Porque a Lilith já está Faz tempo no Catarse E basicamente Encerra amanhã Esse primeiro ciclo Para a primeira edição O Brad Barron ainda vai até outubro Mas enfim Normalmente como eu faço só resenhas Então eu preciso ler as histórias Para falar sobre Comentar sobre o que eu achei E tal E dessa vez Eu demorei para fazer justamente por isso Até que eu me toquei Que eu podia ter baixado as histórias Procurado De forma digital Não oficial Mas de forma digital Os scans Encontrei scans Não tão bons Mas enfim Deu para sentir o que são os seus personagens E poder falar Poder fazer essa Meio que propaganda Para todo mundo Financiar Esses projetos Lilith eu já financei desde o início Brad Barron Eu estou com problemas Eu estava esperando fechar Cartão de crédito Essas coisas Mas é outra série Que eu gostei E eu vou Eu vou atrás As duas séries Elas começaram No início dos anos 2000 Na verdade elas são de 2005 Mais ou menos Ambas Tiveram 18 edições Brad Barron Ela tem normalmente 98 páginas E se fechou entre 2005 e 2006 Com ainda mais 6 especiais São 18 mais 6 especiais Todos de 100 páginas Um pouco menos de 100 páginas Como é o tradicional Nas revistas da Bonelli A Lilith Ela tem um formato diferente Ela teve Ela tem 130 páginas Cada edição Começou em 2005 Mas ela A publicação dela Não era mensal E foi terminar só em 2007 Então em 2017 Quer dizer Foi há pouco tempo Que terminou a série Então São essas Duas Maxi séries Da Bonelli Com características Bem diferentes Do que a gente tem Normalmente Mas com algumas coisas Que remetem Tipo Ambas Elas estão dentro Daquela coisa de Trabalhar com gêneros narrativos Elas têm sua parte De influência histórica Uma se passa Brad Barron Se passa nos anos 50 E a Lilith Ela é uma viajante no tempo Então cada edição Ela está num tempo diferente Então vamos começar com Lilith Como eu disse Ela é uma heroína Viajante do tempo Ela vem do futuro Onde a humanidade Vive no subterrâneo Depois que uma praga Dizimou E traz riscos A vida da população Na superfície Então ela foi treinada Desde a infância A voltar no tempo E tentar eliminar Esse parasita alienígena Que vai brotar Em determinadas pessoas No decorrer No decorrer Da nossa cronologia Ao tirar esse parasita Vai evitar Esse mundo catastrófico Do futuro A primeira edição Que foi a edição Que eu li Ela trabalha Em duas linhas narrativas E é justamente Contando esse passado Contextualizando O que é esse futuro Como que essa A Lilith Que na verdade Se chama Laika Ela foi treinada Quais suas relações Nesse futuro E A história principal Que vai se passar Pelo menos Nessa primeira edição Na Guerra de Troia A segunda edição Eu sei que já é Pirataria A terceira Eu não sei Mas são as três primeiras Que vão estar Nesse primeiro encadernado Da Editora Da Red Dragon A história foi criada Pelo Lucas Enoch Que tem um currículo Bem interessante Ele já trabalhou Ele começou a trabalhar Com outra minissérie Chamada Geia Tem A descrição Que eu li Sobre Geia É muito Buff A caça a vampiros Não sei exatamente Se é isso Mas é uma Uma garota Na faculdade Lutando contra monstros E também Participou da criação Do Dragoneiro Como eu disse Cada edição Da Lilith Tem 130 páginas E ela tem Uma narrativa Bem legal Ela tem uma narrativa De ação Bem interessante Entrecortada Com esses momentos De flashback Contextualizando A personagem Dá pra perceber Que é Quando ela Cai No novo Nessa nova época Ela tem As memórias Um pouco Confusas E ela sempre tem Um tipo de um inseto Que ela coloca Na base da nuca Que vai trazer Todas as memórias E o idioma Que ela precisa falar A missão dela É passada Através disso Outra característica Da personagem É que ela é Acompanhada Por um outro Ela tem um companheiro Como muitas séries Da Bonelli No caso É meio que um tigre Modificado geneticamente É um tigre que fala E ele é invisível Para outras pessoas Que não A própria Laika É super inteligente Ele faça Ele Toma cuidado E tenta tomar Conta da Laika Tanto para ela Não correr perigo De vilões Provavelmente Esses alienígenas Que devem atrapalhar Ela em algum momento Como evitar Que ela cause Um desastre completo Porque A personagem Ela foi treinada Para ser uma assassina Ela Não necessariamente É sanguinária Mas quando Ela descobre Onde está Esse Esse Micro-organismo Alienígena Que domina Algumas pessoas Está infectando Algumas pessoas Quando ela descobre Isso Ela entra Meio que Num berserker E começa a matar E é Extremamente Violento E às vezes Isso foge Do controle Foi Legal Nessa primeira história De ver A presença Desse Personagem Fantástico Esse personagem Geneticamente Modificado Por ele ser invisível A participação Dele Transforma As ações Da Lilith Da Laika Ela vai assumir Esse nome Lilith Esse nome De um demônio Judaico Cristão Por causa Da violência Que ela Acaba propagando Mas justamente A presença Desse Ser Invisível Vai transformar Lilith Num personagem E ainda mais Mítico Para as pessoas Que estão Vendo A cena No caso Da guerra De Troia Ela vai ser Confundida Com uma deusa E ficou interessante Agora quero ver Como isso vai ser Desenvolvido Em ambientes Menos Fantásticos Ou em ambientes Onde a religião Ela é muito mais É A religião Monoteísta Ela é muito mais Violenta Contra essas manifestações Sobrenaturais Como eu disse Ela foi publicada Na Itália Entre Na verdade Entre 2008 E 2017 Foram 18 edições E aqui no Brasil Vai ser compilado Em 6 Em 6 volumes De 400 páginas Cada Em formato italiano Cada volume Vão ter 3 edições Italianas Provavelmente Mais algum texto Introdutório Alguma coisa assim E está no Catarse Até amanhã Se vocês estiverem vendo E no sábado Se vocês estiverem vendo Depois de sábado Depois de domingo Esse O Catarse Já vai ter terminado Mas foi prometido Pela Red Dragon Que já tem Algumas publicações Inclusive De fumetos Que não são da Monelis São de outras editoras E nesse projeto Catarse Inclusive Dá para comprar Alguns desses Desses quadrinhos Mas foi prometido Uma continuidade Pode ser mais rápida Ou mais lenta Dependendo Do financiamento Mas essas 6 edições Vão ser lançadas A editora Grafite Também prometeu Terminar Em 6 edições Em 6 volumes As 18 edições As 18 edições No caso deles Vão ser 6 volumes Com 3 edições Cada De 312 páginas Cada edição Vão ter textos Artigos Temáticos Que vão lembrar Muito Os almanacs Italianos E a gente E a gente Quer ver Essa história Ser desenvolvida A editora Grafite Com o Brad Barron Ainda está no Catarse Até meados de outubro Mas o que consiste Brad Barron Que meio que Eu me atropelei E já falei direto O formato dela Em formato italiano E tal Mas já passei direto Para o formato dela A história do Brad Barron Ela é uma criação Do Tito Farazzi É um italiano Que já trabalha Com Diabolique Dylan Dog Nick Ryder Mágico Vento Está trabalhando Com o Tex Atualmente Tem parceria Com o Fabio Celloni Nas capas O Fabio Celloni Participa de todas As capas Inclusive das edições Especiais Que foram lançadas Depois De 2006 Mas os desenhos Eles variam muito Cada edição Tem um desenhista Diferente O primeiro É o Bruno Brindisi Que a gente vê De vez em quando Em algumas revistas Publicadas pela Mintos Então Acredito que a arte Vai variar bastante Embora Ela tenha aquele tom realista Das revistas Da Boneri A história Ambientada nos anos 50 Um ex-militar Que participou com honras Da batalha Do dia D Da Segunda Guerra Mundial Ele acaba Saindo da Segunda Guerra Mundial Desgostoso Com a guerra Promete pra família dele Nunca mais participar De batalhas E acaba virando Um biólogo Especialista Em exobiologia Ele tem certeza Que existe vida alienígena Fora da Terra Vida inteligente Não é bem aceito Pela academia Mas depois Em 1953 A gente A academia Tem que dar o braço A torcer Porque alienígenas Invadem a Terra No melhor estilo V Aquela série Dos anos 80 Que teve refilmagem Em 2009 Ou tem cenas De Independence Day Mas o grande A grande influência Mesmo Vão ser Os filmes De ficção científica Dos anos 50 Invasões alienígenas As invasões alienígenas Dos anos 50 Que eram muito Muito influenciadas Por Guerra dos Mundos H.G. Wells Desde os anos Desde o final Do século XIX Mas por causa Daquele medo Da Guerra Fria O medo De uma invasão De alguém Que vai acabar Com seus costumes Da mesma forma Que os próprios Norte-americanos Faziam Fazem Ainda hoje Com várias outras Culturas Ao redor do mundo Mas enfim A gente vai acompanhar O Brad Barron Em duas linhas narrativas Também A do presente Deles Sendo investigados Sendo Torturados Por esses alienígenas Ele participa De arenas Arenas de batalhas Para satisfazer Esses alienígenas Nessas experiências Dos alienígenas Conhecidos como Morb E o passado Em flashback Dessa Momento pré-invasão De como se desenvolveu A invasão A primeira edição Termina com o Brad Barron Conseguindo fugir Provavelmente Ele vai criar Uma resistência Para lutar Contra esses Invasores alienígenas E a gente vai Ver essa Essa história Se desenvolver Ao longo de 18 edições Não é Spoiler Falar Que ele foge No final Até porque São A cada edição brasileira A gente vai ter Três italianas Então vai ter Bastante coisa Para se desenvolver Gostei Bastante também Dessa edição Gostei tanto de Lilith Quanto de Brad Barron São duas Ficções científicas Diferentes Viajo no tempo E invasão alienígena Embora a Lilith Também tenha Uma certa invasão alienígena E que Eu torço muito Para que faça Bastante sucesso Para que consiga Para que Essas editoras Consigam Bastante Sucesso Nesse catarse Para que todas As edições Sejam publicadas Rapidamente Eu quero ler E gostei Bastante Eu volto a falar Quando essas revistas Forem lançadas Eu vou fazer As duas Eu vou comprar A primeira A Lilith Eu já comprei Brad Barron Ainda vou Vou financiar Assim que chegar Eu faço uma resenha Em vídeo Como vocês conhecem Espero que tenham gostado Do vídeo Curta o vídeo Assina o canal Assina o Chapéu do Presto No Facebook Me sigam no Instagram Arroba Presto Gaud E me contem Se vocês conhecem Lilith Se vocês conhecem Brad Barron Comentem aqui A gente conversa Nos comentários E é isso Espero que tenham gostado Do vídeo Até mais E bons quadrinhos